Olá, bom dia, alegria! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Vou colocar a comida aqui nas galinhas. Já coloquei uma mistura de milho bruto, não é o partido. Aqui tem crosta de ostra e ainda granulado. Vou colocar aqui, devagarinho para não virar, não tarde elas entram. Aqui uma mexida. Ah, o que ela viu como? Nossa, que elas não esperam! Aqui dois ovos. Ai meu Deus, eles querem-me comer viva, se calhar é uma opção. Vou colocar aqui os dois ovos, limpar este boné aqui. Hoje vêm logo para aqui. Não devia ter feito isto ao boné, não devia ter feito isto ao boné. Mas enfim, já está. Quero dar água. Eu antes ia buscar água ali abaixo, mas tem a água da chuva, que também já está em excesso, então eu faço assim. Meninas, dão-me licença, dão-me licença, estão a aproveitar aqui o que caiu, fazem elas muito bem, mas eu quero colocar isto aqui, preciso que vocês cheiam que já estou a fazer as neiras. Agora vou aqui espreitar, tenho água aqui, tenho água aqui, as minhas tensões são bem baixas, então eu fico... Um pouco corada, com tonturas, quando me baixo de repente, vou agora dar comida ali a um galinho que eu tenho neste lado, ali. E ela é filhote de uma destas galinhas que aqui está. Mais um dia de inverno, sem frio, pouco vento, mas com a chuva característica desta altura do ano. Graças a Deus, ela é muito bem-vinda, para encher as barragens, para nutrir os nossos campos, para ser a água que bebemos ao longo do verão. Eu adoro quando temos chuva, a chuva é incrível, a chuva é vida, o frio já me faz um pouco mais de confusão, Fico com as mãos muito fechadas, eu fico com as articulações bem, 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 bem afetadas, mas o frio é igualmente importante. Precisamos do frio para eliminar algumas pragas, alguns bichinhos, umas pulgas, quanto mais calor existir no inverno, mais ratos vai haver no verão, mais pragas irão aparecer. Portanto, temos que dar bênção por cada período que a natureza passa, assim como nós temos períodos de alegria, de euforismo, como é na primavera e no verão, também temos aqueles momentos em que temos que estar com mais calma, mais tranquilidade, como o outono e inverno. Se olharmos para a natureza, conseguimos entender que todas as fases que ela passa, são as mesmas que nós vamos passando ao longo dos anos, ao longo da vida. Se agora aqui o terreno tem estas plantinhas bem baixinhas no verão, isto na primavera aqui, deste lado, está tudo cheio de... De capuchinhas, é lindo de saber, são amarelas, vermelhas, laranjas, são muito coloridas. E para isso temos que passar primeiro pelo inverno, até chegar à primavera novamente. São tudo etapas que temos que passar na vida, e no tempo também. Vou agora deixar aqui o galinheiro, e vou ali a uma parte que nós temos para cuidar dos animais mais pequenininhos. Temos lá um galinho, ele é filho de uma destas galinhas que aqui temos. Ele foi cuidado pelas garnisas, foram as garnisas que estiveram com ele, para chocar o uvinho, e não as galinhas. Vou agora tentar sair sem que elas venham atrás de mim. Opa, 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 consegui, não quero deixar fugir nenhuma. Agora, eu vou espreitar como é que está primeiro a comida dele, o animalzinho primeiro. É, eu lembro de comer mal, para quem está sozinho, eu come muito, não tem a noção. Olha, ele está ali, é um franguinho. Olha, eu vou deixar que, afinal, ainda tem bastante. Eu vou deixar aquela comida, à noite meto um pouquinho mais. Ainda tenho outro sítio para ir ver, venham comigo. A chuva intensificou-se agora. Não sei se me conseguem ouvir. Aqui voeu. Está muita chuva agora. Maravilha. Vamos ver se eu consigo. Temos esta chapinha para proteger da chuva. É preciso dar comida ali. Espero que eles não venham todos para cima de mim. Não tem nem que eles fujam, só isso. Ah, esqueci-me de dar um sítio. De abrir, esqueci-me deste aqui. Opa. Ai, que lindos. São galinhos. São seis galos. Ai, isto está fechado. Tenho que trazer a comida até aqui. Eu pensava que conseguia tirar esta gamela, mas não. Vou ter que deixar aí e trazer até aqui alguma coisa. Venham comigo. Aqui estamos nós. Tenho que improvisar. Tenho que usar esta coisinha preta. Mas tenho uma chapa gigante em cima de mim. Não sei como é que eu vou conseguir tirar isto daqui. Vou ter que empurrar a chapa e já vai. O meu pai tem aqui uma mistura própria, milho partido, com um granulado, próprio para crescimento. Estes ainda são pequenininhos. Vamos lá ver se eu consigo não molhar muito isto. Opa. Maguei-me. Não estou de nada, porque estou com o capuz. Pedir a Deus para que eles não fujam. Opa. Eu já estou aqui dentro. Sei que está escuro. Ai, ai, ai. Não estou conseguindo filmar muito bem. O que está? Agora aqui. Eles estão assustados. Eles não estão habituados a que as pessoas venham aqui dentro. Então eles ficam meio assustados. E agora sim está a chover muito. Agora sim eu vou ter que ir para casa que o meu pai vai entrar em pânico se eu não me despachar. Se eu não chegar rápido a casa, ele vai pensar que aconteceu alguma coisa. Eu não quero que ele se preocupe comigo. Ai, aqui está. Vou tapar com isto. Para ficar ainda mais protegido. Vou dar aqui um jeitinho. Pronto. Aqui já não tenho chuva. Agora numa corrida. Tenho que meter tudo aqui dentro. Ai, ai. Acho que vou fazer as negras. E aí Nesse jejum alav Oeme E aí E aí A